Vamos seguir então com o nosso programa, a gente tem mais uma reportagem muito bacana pra você aí de casa, informação, viu? Eu quero saber se você sabe o que é albinismo. É uma desordem genética na produção da melanina, pigmento que dá cor à pele, cabelos e olhos. A alteração genética também pode desencadear problemas visuais. E a nossa equipe lá de Belo Horizonte preparou uma reportagem sobre esse assunto. Confira. Luísa tem albinismo e autoestima elevada. Eu acho bonita. Eu não ligo pra que as pessoas falam de mim. De fato, ela é uma beleza rara, né? Aos três meses de idade, Luísa teve problema na visão. Depois de muito investigar, o albinismo foi diagnosticado. O albinismo é uma condição genética, relativamente rara na população mundial, mas é uma alteração da síntese da produção da melanina. Então, essas pessoas, elas têm as células que produzem o pigmento, que é a melanina, porém, essa produção, ela é alterada. E vai gerar um quadro desde uma pigmentação diminuída a uma pigmentação totalmente ausente. E isso acontece no quadro ocular, a gente tem o albinismo puramente ocular, que dá uma perda ou diminuição da pigmentação dos olhos, ou óculos cutâneos, que a gente chama, que é tanto dos olhos quanto também da pele e dos cabelos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a alteração genética acomete uma a cada 20 mil pessoas. Mesmo assim, ainda chama a atenção de quem não a conhece. Ver, às vezes, aquele cuidado que a gente tem, de certa forma, que é um pouco mais excessivo, né? Aquela proteção, às vezes, aquela busca que a gente tem em oferecer para ela a melhor situação. E, às vezes, as pessoas colocam assim, ah, não, não sabem o que ocorre, né? De certa forma. A pessoa com o albinismo precisa de alguns cuidados. A gente não tem cura por ser uma alteração genética, mas essas pessoas têm que ter um cuidado desde a hora que nasce, né? Porque o pigmento, ele não só dá cor para a nossa pele, para os cabelos, para os olhos, mas ele também é uma forma de proteção da nossa pele contra a radiação ultravioleta. Então, a gente tem, sim, desde o bebezinho, que se proteger quando a luz do sol. Quando a gente fala isso, não é só quando vai tratar e quando vai para a piscina. É no dia a dia, porque esse sol pode gerar consequências importantes. O diagnóstico não é tão simples. Por isso, é muito importante o acompanhamento médico desde a infância. Não foi fácil a descoberta. Hoje não existe um exame específico para falar se a quência é albina ou não. Existem alguns traços, que é íris, translúcida, cabelo glorinho, quase branco, a pele muito clara. Mas não existe um exame de sangue, não existe isso no Brasil, né? Está aí mais informações para você, então, sobre o albinismo. É uma condição ali, uma alteração genética. Acho que uma das maiores lutas, né, Marina, que essas pessoas travam durante toda a vida é contra o preconceito, né? A gente sabe que é uma alteração, é até comum, né? Se a gente for avaliar aí a quantidade de pessoas que têm esse problema, que têm essa alteração genética justamente. É, mas as pessoas acabam enfrentando ali o desconhecimento das outras pessoas. Acho que esse deve ser um dos principais desafios, né? É, mais uma vez, né, Wilker, infelizmente, pela falta de informação, como você disse. Então, é importante, sim, a gente sempre falar sobre esses assuntos, né, tabus, enfim, coisas, fatos, né, particularidades que provocam aí algum tipo de preconceito, algum tipo de diferença no tratamento. Isso não pode existir, né? É uma característica, é uma condição das pessoas, elas têm que ser respeitadas por isso, né? Então, quanto mais informação, melhor. A gente vai trazendo isso aos poucos, pelo menos, aqui na TV Paia Terra. Nosso objetivo sempre, né, Marina? Muito bacana essa reportagem, gostei bastante de conhecer um pouco mais sobre essa condição.